Oi, oi Simers! Tudo bem com vocês? Espero que sim, estamos de volta com mais um episódio do nosso Desafio do Legado. E gente, o Theo está péssimo com as necessidades, ele tem trabalho daqui duas horas, então eu vou tentar correr aqui o máximo com ele. Coloquei ele para fazer um café da manhã aqui e eu já vou colocar aqui o Anselmo também para tomar um banho rapidinho e escovar os dentes e depois fazer um xixi também que ele está apertado, enquanto o Theo vai aqui mexendo na cozinha, tá gente? Daí depois eu já vou colocar também o Theo para comer e subir as necessidades. Hoje, né, nós temos trabalho e emprego normal, hoje é uma quarta-feira e vamos ver como a gente vai se sair hoje, né? Pronto, gente, está os dois aqui comendo. Nossa, gente, o Theo foi trabalhar morrendo de vontade de fazer xixi. Espero que não dê ruim, seja o que Deus quiser. E, gente, fiquei com o Anselmo aqui. O Anselmo tem trabalho em três horas, então ele vai ter que aqui... Ai, gente, quebrou a banheira aqui, agora que eu vi. Vou colocar ele aqui para arrumar as coisas de casa e tentar subir aqui as coisas dele, gente, do trabalho. Gente, o Theo já voltou, trouxe 82 simoleons também, mesma coisa. Ele, gente, está péssimo, então eu vou colocar ele para tomar um banho de banheira rápido, porque ele tem aula daqui uma hora, então tem que ser muito rápido. E o Anselmo segue aqui, gente, fazendo as coisas do trabalho dele. Aqui, gente, está com um bugzinho, porque ele acabou de tomar banho, mas está amarelo, então está super cheio, mas deu um bugzinho aqui. Bora lá acompanhar o Theo, mais uma vez, no Ensino Médio. Gente, bora ver o que vai acontecer hoje e agora a gente tem uma crush lá na escola, né? Gente, ó, chegamos aqui na escola e o alerta de atratividade apitou novamente, só que agora para Olivia Kim Lewis. Deixa eu ver quem é ela, gente. Essa não, não. Olivia, gente, é aquela outra moça. Olha quem é Olivia. E a que ele estava conversando, onde que ela está? Acho que ela não chegou ainda, né? Ela não está aqui ainda. Então, gente, ele que decide, né? Com quem ele quer conversar, né? Então, vamos conhecer mais um pouco a Olivia. e aí a gente vê, né, quem vai se interessar por ele também, porque a gente tem que ter um retorno também, né, gente? Gente, vai começar a aula, tá? Então, o Theo já foi aqui. Está indo, né, para a sua sala. Olha, gente, a Penélope aqui, ela está aqui. E agora, seu coração está dividido, hein, gente, por duas pessoas. Vamos ver quem é que vai dar um sinal também de que gosta dele, às vezes chamar para um encontro, né? E vamos ver a decisão dele também, né? Já começou a aula, tá? E a gente está na aula de artes agora. Ó, gente, no meio da aula, na verdade, acabou a aula, estamos no almoço, e a Penélope acha que Theo é legal e quer ser a melhor amiga dele. Vamos colocar, é claro? É claro que a gente quer ser sua amiga, né? A gente já tinha escolhido ela para o baile, né, gente? Então, a gente não sabe quem que a gente vai ficar, né? Com a Penélope ou com a outra moça, gente, que eu já esqueci o nome, sou péssima para isso. Ó, a Penélope veio conversar com a gente, então vamos conversar com ela também. Eu já vou ser mais atrevida, já vou logo paquerar, já vou logo, né, tirar umas casquinhas também, né? Ele está muito paquerador conversando com a Penélope. E agora, gente? Tá, gente, ó, tá rolando um negocinho aqui entre eles, tá? Então, vamos ver. Ó, gente, ó, desejo dele, vou fixar aqui. Ai, não tem como fixar esse? Não. Convidar a Penélope para um encontro. Só que agora a gente não vai poder fazer isso, gente, porque a gente está no meio da aula, tá? Mas a gente vai convidar ela essa noite e a gente vai para o encontro, né? Vamos perguntar se ela é solteira? Ela é solteira, gente. Ótimo. Gente, olha, uns amassinhos na sala de aula sem ninguém vir, gente. Que isso, hein? Pelo amor de Deus. Gente, está rolando muito entre eles, cara. Eu acho que vai ser a Penélope, porque, gente, a outra moça, eu acho que é Olivia o nome? Não me recordo, gente, o nome. Olivia, isso mesmo. A Olivia, ela veio aqui almoçar, ficou na dela, não foi conversar com o Theo. Quando você, né, sente a mesma coisa pela pessoa, eu acho que você vai lá conversar, né? Tentar chamar a atenção dele. Mas não. Então, eu acho que só o Theo, né, tinha atração por ela. Mas aqui, gente, vemos que a Penélope também tem atração nele, porque, assim, rolou super entre eles ali, né? Então, vamos tentar investir, né, gente? Agora, nós temos aula de ciência da computação. São 40 minutinhos de aula e aí eu já volto com vocês. Acabamos a aula, tá? E o que eu vou fazer? Eu já vou chamar a Penélope para o encontro. Aqui, gente. Porque a diversão dele tá baixíssima, ele precisa sair mesmo. Então, vamos convidar a Penélope pra sair. Adivinha. Trouxe eles pra aquele barzinho onde a Alicia vinha tocar, né? Pra tentar fazer um dinheirinho, pra tentar ser famosa. Trouxe eles aqui. Nossa, é um gatilho super gigantesco. Inclusive, saudades, Alicia. Imagina, né, como a gente estaria aqui com ela, né? Trouxe aqui. Está aqui os dois. Já vamos fazer umas interações aqui, gente? Ela tá muito desconfortável. Então, vamos tentar conversar com ela, né? Abraçar ela pra ela ficar tranquila. Ó, gente. E aqui nos desejos, já tá aqui, ó. Beijar Penélope. Olha, esse Theo não perde tempo, viu? Já quer logo sentar e beijar a garota já. Não quer perder tempo. Kelmo, o que foi esse dinheiro? Anselmo. Gente, Anselmo tá em casa. Trouxe esse Molhons pra gente. Então, eu vou colocar ele aqui pra cuidar dele, né? Enquanto eu tô aqui com o Theo. Porque ele é a nossa segunda geração. Então, a gente tem que dar prioridade aqui pro Theo, né? Então, vamos aqui. Primeiro beijo, gente. Apareceu. Apareceu o primeiro beijo. Vamos lá, gente. Ai, 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 ai. Ai, meu Deus. Ela gostou. Ela gostou, gente. Ai, o som tá quebrado, gente. Queria que eles viessem pra cá, sabe? Pra ficar mais à vontade, né? Porque aqui, ó, daí só tem a moça aqui, né? Que fica no bar. E aqui eles podem, né, conversar e ficar aqui. Então, vamos vir pra cá, ó. Sentar pra cá em conjunto. Queria que o som tivesse ligado, gente. Mas não tá, porque choveu e queimou. Ó, gente. Coloquei os dois aqui pra entrar na banheira. Ó, não tem ninguém aqui. Só tem a moça ali, né? Coloquei aqui pra eles ficarem juntos. Tá muito calor. Então, assim, eles podem conversar. Ó, fazer massagem. E onde você vai, mulher? Não vai pra lá, não. Não, Penélope. Volta aqui. Gente, ela foi embora. Simplesmente. Penélope. Ou será que ela foi no banheiro, gente? Gente, cadê ela? Ela foi embora. Gente, acho que ela não se sentiu confortável e foi embora. Poxa, gente. Viemos pra casa, tá? Porque... Ela simplesmente foi embora. Né? Uma pena. Porque estava tudo dando certo, gente. Estava tudo dando certo mesmo. Mas, ela resolveu... Gente, tô escutando o barulho de fogo. Calma aí. Ah, não. Acho que foi impressão minha, gente. Que susto. Enfim, gente. Ah lá, eu tô falando o que eu... O que tô escutando. Gente, no privada. Pelo amor de Deus. Apagar o fogo. Gente, que susto. Eu falei que eu tava ouvindo o barulho de fogo, gente. Que susto que eu levei. Calma. Deixa eu pegar a comida aqui pra ele. Enfim, gente. O encontro tava sendo muito legal. Muito mesmo. Que pena. Né? Ó, vou comprar outro vaso, gente. Nossa, que caro, né? Uma pena que não tenha dado certo. De novo, pegando água. Pegando fogo. Ué, mas parou. Ô, gente. Tá meio bugado isso aqui, hein? Gente, tô só subindo as necessidades do hotel aqui, tá? Já coloquei. Já coloquei ele pra comer e depois dormir. O Anselmo já foi, tá, gente? E é isso. Vou encerrando o episódio por aqui, tá? Um encontro que a menina Penélope, né? Foi embora e do nada. E o vaso pegando fogo também do nada, gente. Um vaso sanitário pegando fogo. Mas, enfim, gente. Vou encerrar o episódio por aqui. Eu espero muito que vocês estejam gostando. Deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando. Deixa o like e não se esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.